Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre aquilo ali ó, minha ave botou um uve agora. Isso aí serve, gente, para qualquer ave, tá? Firiquito, calopsita, burquirosa, agapornos, aqui no caso é o casal de agapornos e eles botaram um ovinho ali e muita gente, eu vejo, né, as pessoas tem muita dúvida nesse ponto que a ave botou um ovo e agora? Olha, às vezes quando é pet, bota até no chão, atrás da cozinha, atrás da cozinha não, atrás da geladeira, na cozinha, então eu vou falar sobre isso aí. Então, o que fazer nessa situação? Eu estou com um casal aqui, vocês podem ver, eles estão sem ovinho, porque eles estão no descanso e mesmo assim eles botaram um ovo. O que seria o descanso, gente? Esse casal, ele teve seis filhotes, tá? Ele botou sete ovinhos, teve seis filhotes, cuidou muito bem dos seis filhotes deles e depois que a gente tira os filhotes do ninho, a gente dá um descanso. O descanso é o tempo que a gente dá para a ave recuperar todos os nutrientes, o cálcio, vitamina, proteína, energia também, vitamina E, tudo, tudo que ele desgastou na postura que ele teve anterior, ele vai recuperar agora. Aí tem que deixar a pedra descalço, água, tem que deixar as sementes, eu também deixo carinhada. Logo depois da postura, ou até a próxima postura, é que eu dei ontem, eu acabei não filmando, a gente dá ovo cozido, dá milho cozido, dá couve, dá quiabo, dá cenoura, dá beterraba. Então, ele tem uma média de uma alimentação para ele poder recuperar tudo que ele perdeu, enquanto ela botava, principalmente a fêmea, que perde muito cálcio na época da postura. Como o náutico também, perde vitamina E e assim por diante. Então, o que a gente faz quando a ave bota um ovo assim do nada? Você tira. Tá? Como todo bom criador, você vai respeitar a época de descanso da sua ave. Então, esse ovinho aqui, ó, vai ficar. Esse ovinho aqui, se você quiser guardar, você guarda. Se você quiser colocar em outro ninho, caso você veja que tenha um ninho, que, por exemplo, em vez de seis ovos, o casal botou quatro, aí você pode colocar o ovo lá, não tem problema. Se você não tiver, gente, casal para colocar esse ovo, você simplesmente tira. Quer jogar fora, joga fora. Quer guardar, guarda. Até quinze dias, se você achar algum ninho para poder colocar o ovo, você pode estar colocando no entraso máximo, tá? De quinze dias, o embrião não morre, caso esse ovo aqui estiver galado. Às vezes, ela só bota por botar. Mas, como todo bom criador, você vai respeitar o descanso da sua ave. Porque se esse ovo ficar ali, ela vai ficar chocando esse ovo e vai, não vai ter o descanso dela, vai continuar no seu desgaste, certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Lelo e a Suizinha. Ele é um macho cobalto, portador de opalino e portador de cremino. Ela é uma fêmea opalina-cremina. E esse aqui é um dos casalzinhos que eu tenho aqui na plantela. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima!